Fala galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo de The Last of Us Online Trazendo pra vocês aqui pessoal mais um mapa que foi adicionado nessa sexta-feira dia 29 Um mapa gratuito e eu estou aqui no centro financeiro Só lembrando que a praia eu já gravei, está aí no canal É só você procurar que você vai achar aí galera Espero que gostem, eu estou gravando aqui ao vivo, comentários ao vivo E não garanto muito uma partida sensacional Até porque eu joguei só uma vez nesse mapa, não conheço muito bem Mas é aquilo galera, como sempre, tiro é tiro Vamos meter bala nos caras aí Ai cara Que é isso mano, dando tiro no meu amigo A história é essa Não deu pra dar um tiro na cabeça Sempre busco o headshot Até porque eu jogo de espingarda, um tiro na cabeça já era né Tô aqui de reforço e rifle militar O cara tá ali ó Tomar cuidado porque Ah lá, eles lá Mano, você não sabe Nossa, os caras lá cara Você não conhece os mapas, mano, é complicado Ai Ai cara, não carrega não a arma Vai, 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 vai Cadê o cara mano Essa bosta, recarregou Pô mano, faz um curativo aí Mano, que tensão Ah, presentinho pra você Tá vivo ali? Não, não vou roubar o kill do cara não Não gosto de fazer isso Então não vou fazer Cuidado, ele tem um rifle Tem uns erruelas ali ó De rifle ainda Vamos lá, vamos lá Aparece aí Mano, que medo cara De tomar um tiro na cabeça aqui Você fica vulnerável Olha lá Ah moleque Toma Vai lá Vai lá que tá caído Vai lá que tá caído Vai que tá caído Ai caramba Vai que tá no chão mano Cadê o cara? Será que morreu? Eu recuperaram ele Cadê o sujeito? Um headshot lindo ali Não sei se Se o cara morreu Vou pegar essa metranca aqui Porque ela é muito útil De perto E de E Alcance médio Cara, os cara tava aqui Já sumiu Ah Ah, porrada Nossa Os cara tão boiando ali Véi Os cara tão dormindo O cara aqui ó Metendo porrada Nem mim E os cara Marcando lá Caraca Zoado hein Onde tá essa caixinha? Tá aqui Só volto Morrendo a bomba Aqui de graça Ah, tá aqui Mano Mano Esse mapa É aquele Que simula Né Aquela parte Quando a Ellie Tá Com o rifle Com a espingarda Né Ela ajuda o Joel Olha os cara ali Ela ajuda o Joel Né Nessa parte Sabe que eles me viram? É, acho que sim Agora eu tô Complicado aqui Minha vida Sozinho Cara O cara da volta Aqui Ele já me pega Ah lá, ah lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Falta o cara tá aqui Mano Que isso? Esse cara some De uma forma Mano Deixa eu ver se tem alguém aqui Não, os cara rudearam Vou atrás Vou atrás Não tô nem pegando caixinha Tô vacilando aqui Poxa, tem Entrada aqui Cadê os Joel, mano? O negócio tá tenso aqui, cara Deixa eu ver se pega os cara aqui por trás Ou pelo lado Ah lá Ah, acredito De novo, mano Não, vacilei Eu ia jogar o Molotov ali Eu ia morrer, cara Pegada metralhadora E zoado ele Sacanagem Vou atrás Vou correr Vou correr Porque vou pegar os cara Com sangue baixo É só uma boa hora Pra você matar Aqui, ó Morreu Opa Mais um Vai querer pegar por trás, ó Toma Toma Faquinha Faquinha Tomou Faquinha Opa Desculpa aí, mano Desculpa aí, mano Sai, sai Eu vou morrer Desculpa, véi Quem foi? Sem querer, véi Eu até parei ali Não tava acreditando Que o cara tava dando as costas ali, véi Cadê? Cadê? Ah, ele lá, ó Vai, bonitão Sai aí Ah Foi rápido Mas não acertou minha cabeça Vai, mano Morre Vamos lá Vamos lá Morre Morre Foi você? Foi você? Olha o jeito que eu tive Ah Vacilo 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 Não posso dar esses vacilos Eu ia ter matado o cara Fui querer zoar Toma aí, ó Morri Não posso dar esses vacilos, cara Mas eu sempre Dou Caraca, cadê? Mano Mano, eu tô perdido aqui, véi Olha aí Ah, acredito, velho Cara, deu um respawn perto do cara Pô, cara Ali não... Ali não tinha como eu me livrar, não É, malandro É, malandro Mapa novo, cara Dando um respawn aí, ó Perto do... Perto dos caras, mano Olha aí, olha aí Peguei essas pecinhas Aqui, ô Cara, aqui, ó Ai, levanta a cabeça Levanta Toma Não, não roube meu kill, não Não roube meu kill, não, véi Não roube meu kill, não, véi Caraca, caraca, mano Caraca, eu não tô vendo nada, mano Ah Mano, não tô vendo nada, cara Que essa Que isso, não tô vendo nada Ah, que zoeira, mano Caralho, com molotov, véi Voltamos aqui, galera Último respawn Dos caras aí Dos Vagalumes Comente aí embaixo O que você achou do mapa Se você já jogou Ou não jogou Tá vendo pela primeira vez Deixa aí seu feedback aí E Sempre É Se possível Avaliando os vídeos Isso aqui São os Os dois mapas O Da praia Um dos dois mapas, né Não, não, não Que foi, rapá Vou jogar uma bombinha Pra você Ah Ai, moleque Sai, mano Sai, mano Ó, o cara passou por aqui Me ajuda aí, véi Me ajuda aí, véi É o último deles É isso aí, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram aí Deixa o seu like Adição dos favoritos Se não é inscrito no canal Se inscreva Para mais vídeos Obrigado por assistir Até uma próxima, galera E falou Tudo bem Matei 10 Matei 10 Matei 10 Matei 7 Falou Tchau 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 Tchau